Existe um sino dentro de nós Que dificilmente ele bate Mas quando bate o medo perde a vez É quando os olhos e o coração Encontram uma pessoa assim como você Que corre o risco pra ser feliz Sem se precipitar A voz de Deus nos desafia Vencermos as maneiras Quando amor bater na porta Do seu coração Você vai ver Que o sentimento Andará ao lado da razão Quando amor bater na porta Do seu coração Você vai ver Quem ama e espera Com perseverança no Senhor Oh 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 oh��오 trade-la Não importa onde eu estiver Mas eu sei onde o meu coração estará Com certeza perto de você As provações vêm nos ensinar Eu sei caminharmos sempre juntos Não deixe os outros iludirem o seu coração A voz de Deus não nos confunde, mostra a direção Quando o amor bater na porta do seu coração Você vai ver que o sentimento Andará ao lado da razão Quando o amor bater na porta do seu coração Você vai ver quem ama e espera Com perseverança no Senhor Quando o amor bater na porta do seu coração Você vai ver que o sentimento Andará ao lado da razão Quando o amor bater na porta do seu coração Você vai ver que o amor espera Com perseverança no Senhor Não importa onde eu estiver Mas eu sei onde meu coração estará Com certeza perto de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí